Olá, quarta-feira 27 de março e o Estação Cultura está entrando no ar. Pois é, hoje nós vamos falar do espetáculo Selvagem que estará no palco do Teatro Oficina Olga Riverbel hoje e amanhã. Também teremos uma reportagem sobre o trabalho do artista visual Rafael Lemas. Ele está com uma campanha de financiamento coletivo para a publicação do seu primeiro livro de tirinhas. E tem música também. Quem faz o som no estúdio é a cantora e compositora Bailey. E começamos com uma notícia triste para a música gaúcha. Morreu aos 58 anos o gaiteiro e tecladista João Vicente Vieira dos Santos, integrante da banda Nenhum de Nós. O músico lutava há seis meses contra um câncer no rim e estava internado no Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre. Ele faleceu na noite de ontem devido a um quadro de insuficiência hepática. João Vicente ingressou na Nenhum de Nós em 1994 e inovou a música introduzindo acordeon nas melodias de rock da banda. Seu último show com o grupo foi em janeiro deste ano em São Francisco de Paula. O enterro está previsto para as seis da tarde no Crematório Metropolitano da capital. O município de São Gabriel, onde o músico nasceu, decretou luta oficial de três dias. É, os nossos sentimentos a familiares, amigos e admiradores. Seguimos falando de artes cênicas. Selvagem é uma peça teatral que reflete sobre as experiências de uma criança queer na construção da identidade de gênero e questiona as estruturas sociais que moldam a masculinidade. Quem está aqui para falar com a gente é o criador do espetáculo, o Felipe Hayuti. Felipe, seja muito bem-vindo à Estação Cultura. Obrigada, Lívia. Muito feliz de estar aqui. O prazer é todo meu estar em Porto Alegre, essa cidade linda que está me acolhendo tão bem. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Uma peça muito pessoal, não é? Você traz memórias da sua infância ao construir esse texto, não é? Fala um pouco sobre a concepção desse espetáculo. Isso, a peça é um mergulho de volta, uma jornada de volta à minha infância queer, a infância queer dos anos 90, tentando entender um pouco os questionamentos, quando tudo está menos construído ainda e você está tentando entender que mundo é esse que você está vivendo, que códigos são esses que estão sendo repassados de geração em geração. Então, foi uma busca de volta para tentar entender o agora a partir de um passado, sabe? Entendendo que o tempo é completamente relativo e que ele é um amaranhado. Então, muitas vezes, as coisas que a gente sente estão lá atrás nesse passado. Então, acho que essa peça é um movimento que eu estou fazendo de cura, assim, sabe? E acho que quando você coloca isso dentro do teatro, que é um espaço onde a gente consegue empatizar com o outro, acaba acontecendo uma identificação e uma cura coletiva também, sabe? É um espetáculo solo, né? Como tu disseste, tu recorres às tuas memórias, às tuas referências, né? Então, o pessoal que acompanhou ali a década de 90, início dos anos 2000, também vai acompanhar algumas referências clássicas desses períodos. Como é que tu... As referências até midiáticas, né? Porque é muito pela mídia também que a gente vai observando, né? Quais são as identidades criadas pela mídia desse mundo externo que tu fala, né? Isso, perfeito. De afetar a nossa selvageria natural, né? Nos anos 90, a gente não tinha ainda tanto a internet tão forte, né? Então, todo mundo tinha acesso à televisão ali, né? A gente ficava com aquela televisão de tubo, recebendo as informações ali e tinha uma sensação de solidão que eu sentia muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava consumindo ali os mesmos ícones da cultura pop, né? Aquelas identidades todas ali, a gente construindo o imaginário coletivo. Então, a peça mergulha nisso, tem muita identificação. Acho que logo no início eu canto uma música de volta ali e eu percebo a plateia inteira cantando junto, sabe? Então, a peça fala um pouco sobre essa sensação de solidão em que, de fato, nunca estivemos só. A gente estava conectado a todo momento ali, uns com os outros, sabe? É selvagem, existe uma manada de selvagens juntos ali, que ainda não se conheciam, mas estão se reconhecendo agora. Bacana, a gente está vendo aí algumas imagens. E vocês fizeram três temporadas no Rio de Janeiro, não é? Com ingressos esgotados. Como você tem recebido esse feedback do público mesmo? Ah, eu me sinto muito acolhido, sabe? É muito bonito poder colocar um trabalho tão pessoal e ver que as pessoas se reconhecem, né? Eu estou falando de mim, mas quando a gente fala de si, a gente levanta questionamentos, eu percebo que a plateia também se questiona sobre os seus primeiros beijos, sobre as primeiras experiências, essas experiências que você ainda não está entendendo do mundo. Então, percebo que as pessoas também entram em contato consigo, sabe? Então, a gente foi muito acolhido. Eu me sinto muito acolhido. É um tema que eu sinto que tem uma extrema relevância, porque fala sobre memória, né? A gente tem muito pouco referencial sobre essas infâncias. Então, o meu objetivo também com essa peça é poder formar memória, assim, dizer a gente existe, existe essa infância e a criança tem o direito de experimentar a vida dela, brincar, ela tem o direito ao livre brincar nessa infância sem que um adulto venha julgar a brincadeira dela. Eu acho que é um pouco sobre isso, sobre a experimentação da infância, o direito de liberdade dessa criança, sem tantas normas, sabe? Essa criança poder entender o mundo a partir da experiência, sabe? Ela poder não receber uma violência tão grande que, às vezes, a cultura vem e que a gente nem sempre sabe de onde vem, né? Por exemplo, essa posição, assim, cruzar as pernas, né? É algo que eu não podia fazer na infância, cruzar as pernas. E, ao contrário, as meninas eram obrigadas a sentar de forma educada, né? Exato. E o que isso quer dizer, né? De forma recatada, né? Porque também tem toda uma conotação sexual também. Ah, não, a menina que se comporta, que é recatada. Ela fecha as pernas, exato. E o garoto, não. Ele pode ficar à vontade. O menino... A gente percebe como esse machismo está em tudo, né? Essa heteronormatividade está muito forte em tudo. E, na verdade, é só um movimento. Eu estou de perna cruzada. Isso não significa absolutamente nada. Pode ser mais cômodo, né? Exatamente. E a pessoa escolhe a maneira como fica mais confortável. Então, muitas violências que a gente vê acontecendo ainda hoje, por conta de um movimento simples desse, ou fazer assim com a mão, né? Não pode desmunhecar. O que é desmunhecar? Sabe, assim, a criança está ali tendo que ficar muito atenta ao próprio corpo. Ela começa a receber umas violências onde ela deixa de estar em experiência com o mundo, sabe? Então, a peça fala um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de você, nós adultos agora, a gente poder proteger a infância, proteger as crianças. Deixar que elas tenham a experiência de mundo delas, elas possam construir as suas identidades, experimentar a vida. Interessante. E agora vocês estão prevendo uma turnê e também um documentário. Isso. O documentário já está sendo rodado. Ele parte da peça, ele expande as questões da peça. Vários artistas participaram, Johnny Massaro, Aletrux, Caio Prado. A gente pegou vários depoimentos, falando sobre infâncias queer também. Então, eu também estou com o documentário voltando, pegando as histórias que eu falo na peça, indo até as pessoas. Então, pegando depoimentos familiares, abrindo um baú de casa, revirando ainda mais essa história para que a gente possa refletir sobre esse momento que a gente viveu e refletir sobre a gente mesmo, sobre a humanidade. Então, vamos reforçar o convite. Felipe Rayucci, ator, dramaturgo, e que está encenando esse monólogo, né? A Selvagem chega agora a Porto Alegre, hoje e amanhã, às 19 horas, no Teatro Oficina Olga Reverbel, que fica ali no Complexo do Teatro São Pedro. Ingressos na tela aí pelo site do teatro, você pode conferir. E ainda também, outra opção para acompanhar o trabalho do Felipe e do espetáculo, especialmente no perfil do Instagram, que é o arroba selvagem.teatro. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. E na passagem por Porto Alegre. Obrigado, espero vocês lá. Ah, bacana, obrigada. E vocês também. E agora, vamos para a primeira participação musical do programa, com a cantora e compositora Bailey, que está acompanhada pelo Di Fernandes e Bernardo Lies. No próximo mês, ela irá lançar o seu EP, Como Respirar Embaixo d'Água. Mas isso é assunto para daqui a pouco, a gente vai de música agora. Caminho novo, E agora, vamos para a primeira participação musical do Di Fernandes e Bernardo Lies. E agora, vamos para a primeira participação musical do Di Fernandes. Nessa viagem, sigo o caminho, me perco de novo, encontro sentido, medo e coragem. Sinto o carinho, me abraço de novo, te levo comigo. Sigo os traços, a história de olhinhos, a vida e coragem, prestando sentir. Desde o passado, fora do ninho, caído, vou, me ergo e sigo. Sonhei de novo, que pude encontrar, um novo jeito de aceitar, que o que foi, passou, porta, fecha, água entrou. Deixo a janela aberta, que o vento me curar, e tento mergulhar. Nessa viagem, sigo o caminho, pego de novo, encontro sentido, medo e coragem. Sinto o carinho, me abraço de novo, te levo comigo. Sigo os traços, a história de olhinhos, a vida e coragem, prestando sentir. Desde o passado, fora do ninho, caído, vou, me ergo e sigo. Que bacana! Daqui a pouco tem mais Veily aqui da Estação Cultura. E o artista visual Rafael Lemas está com uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento do seu primeiro livro de tirinhas. Chamada de Pai e Aço, a obra tem como tema a chegada do primeiro filho do autor. Confere aí. Uma descoberta que mudou tudo. A notícia da chegada do filho Martim transformou a vida do Rafael. E, é claro, do seu fazer artístico. Assim que ela ficou grávida, minha esposa, já veio aquele monte de ideias sobre o que é ser pai, o que eu vi na minha infância, o que eu vi na adolescência, o que é ser homem hoje em dia. Enfim, todas essas questões começaram a pulsar ainda mais forte na minha cabeça. E, bom, como eu sou artista, eu preciso me expressar através da arte. Foi assim que surgiu o Pai e Aço. Pela primeira vez, o Rafael se colocou como um personagem e passou a trazer acontecimentos do cotidiano para o seu trabalho, unindo reflexões sobre a paternidade e bom humor. Com uma vasta obra em telas e murais em áreas externas, o Rafael escolheu os quadrinhos como formato para o projeto e a técnica, a aquarela. E por que palhaço? O nome faz referência à capacidade de rir de si mesmo. Eu me lembro de várias coisas. A minha esposa, volta e meia, ela fala isso, assim, palhaço. Ah, é tão palhaço quando faz alguma brincadeira, alguma coisa. Que é um modo como, sei lá, a família dela fala no interior e essas coisas. Mas também tinha algo lá na infância que, sei lá, às vezes quando tu se achava, ah, aprende a jogar futebol aqui com o pai, não sei o quê, aí a galera brincava assim, ah, palhaço. Tipo assim, vai tirar uma onda do ser pai, assim. Para publicar um livro com as tirinhas, ele decidiu lançar um financiamento coletivo. Para contribuir, é só acessar o site catarse.me barra paiaço. Sem cedilha. É isso aí, bora contribuir com esse projeto tão bacana do Rafael Lemas. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música. É só um instante. Olá, nesta série de programas especiais com reportagens, entrevistas que marcaram o ano de 98, o Estação Cultura apresenta nesta edição a Fernanda Montenegro e o filme Central do Brasil, que fez grande sucesso neste ano. E para marcar o lançamento do projeto Multipalco, um espetáculo baseado em Romeu e Julieta, de Shakespeare, ocupou todos os espaços do terreno onde será construído o anexo do Teatro São Pedro. Com certeza é meu segundo sonho e que se realize logo para que nós possamos estar juntos aqui breve novamente, inaugurando o Multipalco. É com a música de Luiz Wagner que a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Nós voltamos amanhã, ao meio dia e meia, com mais notícias da área cultural para você. Que maravilha ver essas imagens, não é? Ao longo da semana de aniversário de 50 anos da TVE, nós estamos mostrando trechos da história do Estação Cultura. Nós vimos aí a Lena Ruduí, em 98, e a Lúcia Matos, em 2001, que foram apresentadoras do programa. Pois é, e ainda o Newton Silva, o Niltinho, na reportagem, a saudosa Eva Soffer, falando do sonho de construir o Multipalco, agora, 20 anos depois, está concluído. É isso aí, e recebendo espetáculos incríveis, não é? Como o caso de Selvagem, que nós falamos aqui no primeiro bloco, e também do show da Bailey, que está fazendo som para a gente hoje. E é com ela que a gente segue agora, vamos de música e depois a gente bate um papo. Quando o sol se põe, vem a lua atrás, Ciclo que se foi, me vejo acordar A luz da manhã, quero e deixo entrar Desperto e vou com o sol, estrada a caminhar Deixo a janela dentro aberta Pra te olhar Estrela azul, luz do luar Que me faz ficar Quero ver A luz do sol, o amanhecer A luz do sol, o amanhecer Distância é caminhar Volto a ver A luz azul, motivo pra crer E volto a lembrar Tudo o que importa E o que importa mais É poder acordar E viver A luz do sol, o amanhecer O amanhecer Preenche o redor Preenche o redor do solar Até a beira Deixo molhar Vá buscar e leva O que não importa mais E nesse céu azul E a luz do luar Me permite o ser Sem olhar pra trás É o que me faz ficar Quero ver O céu azul Anoitecer Distância é caminhar Volto a ver A luz azul, motivo pra crer E volto a lembrar Tudo o que importa E o que importa mais É poder dormir bem E viver O céu azul Anoitecer Anoitecer A fé em mel E a luz do sol Vem me acordar E me lembrar Que me tenho aqui De volta em mim Oh, que bacana Pois é, agora chegou o momento De a gente bater um papo Com a cantora e compositora Bailey Ela está lançando o seu EP Como respirar embaixo d'água Sejam muito bem-vindos A Bailey, a Di Ferrandes E também o Bernardo Liz Um prazer recebê-los Aqui no Estação Cultura hoje Bem-vindos Muito obrigada Esse foi um momento de imersão, né Bailey Essas quatro agora Faixas, né Desse teu primeiro EP Que retratam um momento anterior, né De muita introspecção Conta pra gente Como é que foi a concepção Das faixas até agora Como é que está Esse teu processo de elaboração Então, o EP Ele foi lançado sexta passada Ele já está disponível Em todas as plataformas E vai ter o show de lançamento Dia 25 de abril No Teatro Algo Reverbel Essas músicas São muito sobre um processo De voltar a achar o brilho Nas coisas do cotidiano Depois de passar por um período De muita ansiedade Em que eu queria ser artista E não estava acreditando Em mim mesma Então eu tinha que ter Algum motivo Para acordar De manhã E estar feliz Assim Que não fosse só Alcançar um sucesso Assim, sabe Então as músicas Vem de um lugar De achar tranquilidade Paz No meio de ansiedade E de tomar coragem De fazer esse movimento Assim De se tornar artista Pois é E artista solo Também Porque você tem aí Já uma história Com um duo Com banda também Como está sendo O desafio Dessa carreira solo Ah, então é É muito diferente Assim Porque as decisões Acabam sendo muito Minhas Mas E com Tendo uma banda E em grupo É outra dinâmica Né Mas assim Acaba sendo mais Uma coisa muito íntima Minha Né Então Ao invés de ser algo Coletivo É É bem diferente Assim É uma carga maior Assim Pra ser bem Honesta Assim De responsabilidades Mas enfim Tem sido Tem sido muito bom Assim Essa jornada Tem curtido bastante Acabam Abrindo espaço Né Pra um trabalho Mais autoral Mesmo Né E aí É mais exposição Mesmo Da artista Né E isso é mais Arriscado Mas também É mais desafiador Né Mas tu também Comentavas Que nesse processo Todo Foi muito importante As parcerias Né Como é que se deu O encontro Com a Di Com o Bernardo Como é que vocês fazem Essa interlocução artística Deixa eu lembrar Como é que eu conheci Esses dois É Eu conheci O Ben Através Da Outra Hora Que é um selo E produtora Né Que ele trabalha Que a gente tá Fazendo um show Juntos também Elaborando A Di Como é que eu te conheço Amiga É Da vida Da vida Assim Dos músicos É Dos músicos Acho que eu vi Uma vez ela tocar Lá no Guernica De mulheres Musicistas Sim Tem muito essa Questão assim De a gente ver Uma e a gente Vem Vem junto Né E a gravação do EP Também teve Participação especial Né A gravação do EP Teve Eu produzi Junto com o Nick E teve O Rafa De Luca Tocando Guitarra Mas de resto Fui eu e o Nick Fazendo Gravando E daí a banda Aqui é tudo ao vivo Né Pois é E você é Multi-instrumentista Não é Quais instrumentos Você usou Então na gravação Ah Sintetizador Guitarra O Nick Gravou O baixo E a bateria Principalmente E eu fiquei mais No sintetizador Voz e Guitarra Que bacana Então fica o convite Para o pessoal Conhecer mais a funda E o trabalho Tem o lançamento Com o show O material já está disponível Todo o conteúdo No streaming A pessoa pode acessar Digitalmente Mas também vai ter A oportunidade De ter contato Presencial Com o teu trabalho Vamos lembrar então Paula Dia 25 25 de abril Às 7 horas da noite No Teatro Olga Reverbel Que fica ali No Complexo Do Teatro São Pedro Ingressos no site Teatossampedro.br E quem quiser saber mais Sobre o teu trabalho Também pode te seguir No Instagram Sim, sim Com certeza É Bailey Daí tem 4 underlines Depois Mas se procurar só Bailey Vai aparecer Com certeza Beleza 4 underlines Maravilha então Obrigada então Bailey de Bernardo Sejam bem-vindos Muito obrigada E o Estação Cultura Desta quarta-feira Está terminando Nos encontramos amanhã A partir das 2 da tarde E não esquece Que às 10 horas Tem a representação Deste programa Pois é E também dá Para conferir Este e os demais Programas Pelo Youtube Da TVE Encerramos Com mais uma música Da Bailey Tchau, tchau Até amanhã Tchau Lembro de você Tentando me segurar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau